Boa tarde meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, estamos apresentando o VN Notícia, é notícia e é forte, hoje segunda-feira 20 de novembro de 2017, me encontro aqui na BR-330 na saída de Gitaúna, aqui no restaurante e churrascaria Paraíso, aqui da BR-330, fala Oswaldo Soares de Souza para o site vnnoticia.com. Meus amigos e minhas amigas, quando você chegar a Gitaúna, na saída da, indo para Ipiaú, você vai encontrar a churrascaria do restaurante Paraíso, BR-330, sentido que vai para Ipiaú, aqui para o site vnnoticia.com, ative o sino para ver as notícias com Oswaldo Soares de Souza e inscreva no meu canal, tudo ok.